E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como está trocando o nome de usuário dentro da conta do Peter Ads, então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para estar fortalecendo e contribuindo com o crescimento do canal. Então vou estar vindo até o aplicativo Peter Ads aqui no meu dispositivo, logo em seguida venham até aqui o meu perfil e dentro do meu perfil vou vir até os três pontinhos que fica aqui em cima, aperto em configurações, venham até a opção de perfil público e logo em seguida vai ter aqui a opção de nome e também de nome de usuário, então você seleciona o nome de usuário, apaga aquele nome que já tem e coloca o seu novo nome de usuário aqui dentro da sua conta. Após você ter colocado o seu novo nome de usuário, aperta aqui em cima em feito e já vai ter atualizado dentro do seu perfil o seu novo nome de usuário. É uma configuração simples de você realizar sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE. Tchau, tchau.